A viagem inaugural aconteceu neste domingo. O governador Renato Casagrande estava acompanhado dos prefeitos de Cariacica, Vitória e Vila Velha, além de outras autoridades. Eles embarcaram na estação de Porto Santana em Cariacica, uma das três que fazem parte do aquaviário. A primeira parada foi na estação de Vitória, que fica na Praça do Papa. Uma viagem de aproximadamente 40 minutos. O governador desembarcou para uma pequena solenidade no local. Ele conheceu as novas instalações e, em seguida, foi recebido pela banda da Polícia Militar do Espírito Santo. De lá, eles seguiram para a terceira estação do aquaviário, que fica na Prainha, em Vila Velha. Aqui, as autoridades desembarcaram para a solenidade oficial de inauguração do aquaviário Capixaba. É mais uma alternativa que a gente tem para o morador da Grande Vitória. É uma alternativa para aliviar o trânsito da terceira ponte, da segunda ponte, das cinco pontes. É uma alternativa sustentável. Um dia considerado histórico. Nós estamos em uma viagem segura, mas nós vamos em um processo de aperfeiçoamento desse modal, que tenho certeza vai ser um sucesso pela história que as pessoas têm, quando lembro de ter andado no aquaviário, e as pessoas desejam usar o mar, como, de fato, um modal de transporte aqui na região metropolitana. O sistema de transporte marítimo também promete fortalecer o turismo capixaba. Com o transporte aquaviário, nós ficamos olhando do mar a cidade. Então, nova perspectiva. Isso demonstra e joga luz na beleza das nossas cidades. Então, vai ser com certeza, as pessoas vão aqui usar no final de semana, os turistas que vêm aqui vão usar para poder conhecer mais o Espírito Santo. Foram quase dois anos de espera, alguns adiamentos, mas, enfim, o aquaviário foi entregue à população capixaba. Os usuários já começam a utilizar este novo sistema de transporte nessa segunda-feira. As estações estão equipadas com assentos, catracas, equipamentos digitais e uma passarela coberta. Cerca de 4 mil passageiros devem utilizar o aquaviário por dia. De acordo com o secretário estadual de mobilidade urbana, neste primeiro momento, o novo sistema será criteriosamente avaliado e pode passar por ajustes, se necessário. Nós estamos aqui com a Marinha do Brasil, com a Capitania dos Portos, com o dos Anjos, para fazer os ajustes necessários. É normal isso. A Ceturbe está aqui para operar, o Marcos Bruno está aqui, para a gente poder agora organizar como vai funcionar este novo aquaviário. Inicialmente, o sistema vai funcionar com duas linhas e três estações. Há 401, Porto de Santana, Praça do Papa, e linha 402, Praça do Papa, Prainha. A tarifa será a mesma do Transcall. Lembrando que o aquaviário é integrado ao sistema Transcall. As pessoas vão descer do ônibus, vão com o mesmo cartão, a mesma tarifa, vão pegar o aquaviário e vão poder descer aqui na Prainha e pegar um outro ônibus, sem nenhuma cobrança extra. Mais duas embarcações devem chegar até o final do ano para reforçar as viagens. Além disso, o secretário falou de futuras instalações. Espera a fonte grande chegar até o fim do ano, depois, para o ano que vem, nós teremos mais duas embarcações. Tempo, 40 minutos da fonte da Porto de Santana até Praça do Papa e 10 minutos da Praça do Papa até aqui. Segundo o comandante da Capitania dos Portos, Todo o trabalho foi feito para dar segurança aos usuários na área marítima. Essa semana fizemos todas as vistorias, todas as inspeções nos barcos para contestar realmente essa segurança. Ontem fizemos exercícios de atracação e desatracação com as tripulações, de forma que a gente proveia uma segurança máxima. O sistema aquaviário operou na Grande Vitória até a década de 1990, quando foi desativado. A retomada das obras para a implantação do novo aquaviário teve início em 2021, um investimento de aproximadamente 6 milhões de reais. Quem vai utilizar o aquaviário como transporte ou até mesmo para passeio e conhecer a Bahia de Vitória está satisfeito com a retomada desta opção de transporte por mar. Passear um pouquinho, né? Ver a vista, né? Graças a Deus que Deus providenciou isso pra gente. Vale a pena vir conhecer, né? Tanto tempo que o projeto está no papel, saiu agora, a gente tem que usufruir, né? Quero, além de apreciar as belezas que tem a nossa ilha, né? De Vitória, poder participar dessa experiência também, que eu acho que é bem inovador, né? Eu já vim aqui várias vezes conferir como é que estava a obra, ansiosa pra passear, né? Porque a nossa cidade é linda e a gente quer prestigiar. Eu lembro que quando o aquaviário, a última vez que eu peguei o alanço, é 36 anos, eu estava grávida. E meu filho tem 36 anos. Nossa, então vai ser uma volta muito esperada. Não pra mim, pra todos, né? É a evolução aqui no bairro, né?